Fala, Mãe de Tecnologia! Tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtariz, você está no canal G-Tecnologia E no vídeo de hoje eu estou aqui com o Pokémon GO Pra gente poder fazer o teste dele no LG K41S E eu vou mostrar pra vocês se o LG K41S suporta rodar o Pokémon GO tranquilamente aqui E se você já gostou do celular, você quer saber mais sobre ele Clica no link aqui na descrição e vai lá e adquira ele Porque assim você ajuda o nosso canal a crescer, cara, a ver mais Então temos dois Pokémons aqui que eu não tenho ainda Eu quero pegar eles bem rapidinho Ah, mais um fugiu Fugiu assim, né? Ele sumiu Esse daqui eu não tenho ainda Ó, o Daramumaka Eu não sei se ele é muito forte, vamos ver Ah, é, mais ou menos Tá lá, deu pra jogar bem aqui a bolinha nele Vamos ver se vamos pegá-lo Vamos ver, pega, pega, pega Não, 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 não deu Vamos mandar uma frutinha pra ele Toma essa frutinha aí, ó Como você percebe, o jogo ele não tá fluido aqui no LG K41S Ele tá meio que dando umas trabadinhas Mas tá dando pra brincar É, não pegou Vamos tentar de novo Agora ele desviou Ótimo, agora eu vou pegar Não é possível não pegar ele Dando esse arremesso com curva Com efeito E ótimo Ah, mas aí você tá de brincadeira Ótimo de novo Temos que pegá-lo Temos que pegá-lo Porque eu quero ver o que acontece Esse seu E ali Naquele posto Rocket Ah, nós vamos ter Que não vão ter que partir pra agressividade Com esse Darumaka Darumaka Excelente Não é possível Eu não consegui pegar ele no Excelente Como vocês viram aí Tá dando umas trabadinhas meio que chata Mas dá pra brincar Como você tá vendo aqui Dá pra dar uma brincadinha Mas não é... É lógico que esse no celular Parece não ser ideal aí Pra brincar o Pokémon GO Mas vamos vendo aqui É... a gente... É... rodando aqui Aqueles negocinhos ali E vamos ver se ele vai dar umas melhoradas Na questão de travamento Pelo que eu tô vendo aqui Ele tá travando bastante E não tá sendo uma boa opção aí Pra jogar Então olha só Vamos ver aqui Ganhamos um Insignia Não sei que Insignia é essa Giramos Roubar itens Dessa Poké Parada É maior diversão Você vai ver O que é sentir medo de verdade Tá Onde há luz Há também escuridão Batalhar Aí eu tenho esses Dragonite Esse Vaporeon Vamos ver como é que vai ser Essa batalha Interessante isso né Batalhar nesses lugares Olha só Gostei Olha só Tá travando bastante Questão aqui de batalha Como você tá vendo Pelo jeito Não tá sendo uma boa Negócia Aí Já levei um Tá Não entendi muito bem O que que era aquilo Vamos pegar meu Dragonite Mais forte aqui E vamos ser pai Na porrada Só porradão Só porradão Só porradão Garra de Dragonite Tá Interessante isso Gostei Tem muito tempo Que eu não brinco aqui De verdade Com Pokémon GO Talvez eu vou voltar A brincar né Não sei Cara Você me desculpa aí Mas você vai tomar Ela tem mais Pokémon Não Acabou Então Ela tomou um couro Tomou um couro Mesmo Não sabe nem De onde veio Essa porrada Olha o meu boneco Aí ó Olha que legal Vem que tá O Gui Então tem que Batalhar 10 Ah Eu posso resgatar Vamos tentar né Pegamos Não foi difícil Não foi difícil Se minha análise estiver correta Podemos ajudar Esse Pokémon Através de um processo Conhecido como purificação Isso permitirá Que ele acesse Todo o seu poder Quer tentar? Tá Vamos purificar Você quer purificar O Potiena? O PC do Pokémon Mantará significativamente O custo para fortalecê-lo Será menor E ele aprenderá Um ataque Carregado De retorno Purifiquei Tá Interessante Né Olha só Ele andou um pouquinho Meio louco Tá Esse jogo Tá bem Mais Mais Completinho Do que tava Antes Tô percebendo Aqui Com o LG K41S Ele tá com Uma doideirinha Com relação ao GPS Porque ele tá andando Sozinho Né Os outros Testes que eu fiz Aqui Ele não andava Sozinho Olha Tem mais um Rocket Ali Eles me cercaram Aqui Né Tá Vamos brincar Com esse cara Aqui Quer mais itens Terá que me roubar Se manda aqui Se manda daqui Que canseira Vamos batalhar Com esse cara Né Vamos usar Essa equipe Mesmo Sei que ele não vai ter Chance contra mim Dragonite Conta Escuro Vai tomar Uma porrada Véi Ó Só porradão Só porradão Já era Quem é o próximo Manda aí Ah Ele usa só Inseto Se você usar Só inseto Mas você vai Apanhar De um jeito Só inseto Então toma Então toma essa aqui Toma esse furacão Já era Só com o Dragonite Eu arregacei Todos os bonecos Dele Vai lá Dar um cochilo Então Cara Será que ele vai soltar Pokémon Bugado Ah Esse bugado Aqui Ótimo Pegamos O Pokémon Bugado Então Como vocês viram Aqui Dá pra brincar Tranquilamente Com o LG K41S O Pokémon Go Né Vamos ver Se eu consigo Fazer mais uma Batalha Com esse cara Aqui ó Que ele tá lá Na Assembleia De Deus Roubando Minhas Pokébolas E agora Eu não quero Eu não vou deixar Ele ficar roubando Minhas Pokébolas Não Eu quero Minhas Pokébolas De volta Ó Tem um Snorlax Vamos usar Essa equipe Vamos usar Essa equipe Aqui Vamos ver Se a gente consegue Matar ele Cadê o bicho? Ah Apareceu Não muito eficaz Ah Não entendi Não é muito eficaz Ih Eu vou morrer Será que eu protejo Tudo? Morreu Vamos usar o Snorlax Aí ó Super eficaz Bloqueei É porque eu quero Matar ele Para usar O poder E no próximo Tá ligado Vamos usar Aqui ó Ó o ataque Vai Snorlax Que porradão Que porradão Meu cara Só porradão Só porradão Vou mandar um traje Não muito eficaz Não muito eficaz Mas regacei Olha Tô achando interessante Brincar com Pokémon GO Talvez eu baixe novamente Pro meu celular principal Gostei realmente De voltar A brincar com Pokémon GO Como vocês veem Eu tenho um bichinho Até com nível De 30 Eu joguei bastante Na época que lançou Mas depois parei de jogar Então eu perdi muito Aí das novidades Que tem agora Mas Como você tá vendo Aqui Dá pra jogar Tranquilamente O Pokémon GO No LGK 41S No entanto Você percebe Certos tipos De travamento Às vezes Às vezes Você percebe Um travamento Que pode te incomodar Aí caso você queira Jogar aí Batalhar Realmente Pra crescer No jogo Pra se tornar Um profissional Aí Do jogo Acredito Que possa não ser Uma melhor opção Pra você Aí beleza Então é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu curtir Se inscreva no canal Ative as notificações Se tem juízo Até o próximo vídeo Abraços